Olá pessoal do Casa, da Escola e do Youtube, hoje aqui quem fala é o Carlão de 2007 e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 21. Acabei de postar o outro vídeo anterior, já estou a começar a gravar o outro mesmo para vencermos a Champions. Na vez em pensar, tentamos vender um jogador, vencemos a Taça de Portugal e não conseguimos vender esse tal jogador. Agora este clube quer comprar esse tal jogador e nós vamos tentar por 10 milhões. Aplicar e avançar sobre não ter proposta. Do que 10 milhões? Achas que é uma proposta justa? 9 milhões. 9 milhões e está bom. Então, já que é a vossa proposta final, eu vou fazer uma proposta justa. Negociar, aplicar e avançar sobre não ter proposta. Então, já que é a vossa proposta final, eu não estou nem, eu estou nem aí. Ok? Então, fiquem com os vossos... Olha-me. 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 Rejeitar. Desculpa, mas não vai dar. Ok. Agora, vamos ver quanto é que nós vencemos. Se calhar não vencemos nada, não ganhamos nada e não ganhamos nada com a Taça de Portugal. Vamos lá agora à Champions League. Eu também não vou querer saber da Taça. Eu mesmo só... Só quero mesmo... Humano. Só quero mesmo saber do humano. Galera. Vamos à central transferência. Os gajas querem 29 milhões. Nós conseguimos aumentar isso. Negociar. Vamos negociar. Quero gente reais, posso jogar para겠어요. A CIDADE NO BRASIL 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 LENO LENO RUNNING WITH THE BALL CONFIDENTLY REAL CHANCE GOOD HANDS ON IT GOOD GOAL KEEPING STRUGGLING TO KEEP A bola. Mais um golaço, mano. Você não consegue. Você sabe que você caiu num buraco? Porque você é fraquinho, mano. Mas fraquinho é que caiu num buraco. Esses são os braços, gente. As fraquinho são os braços. E um 2x1 é nunca fair. Para ser honesto, os guardas não têm a chance de parar isso. É um bom grupo. Você é fraquinho, mano. Os braços caiu no pé. O golpe do baú. O golpe... Não sei se eu digo. Não sei o que eu digo. Eu juro que não sei se... Não sei se eu me falo. É um passeio. É bom ponto para o chase. Não está claro Não está claro Mas ele senta longe do post É fácil de head that one over the bar Esse time ele só consegue os angles wrong Just past the post A referee allowing advantage A crew to them Referees are rightly praised For giving advantage But when there is no advantage It has to be a free kick Carrasco Carrasco He made it look simple really Valverde Rodri Recepting it intelligently And he might be through here Can he convert? Stormer! Ryan Goldner Ryan Goldner Well let's see that again Oh he's so sweetly hit Look at his technique Absolutely brilliant He's got the power He's got the accuracy And now he's got himself a goal Blistering first half display And just look at that score Gamero Gamero Can he put it away? Can he put it away? MC Gamero A smart stop here Well he's given a corner They referee Well there's just no cohesion Derek in this defense And they're taking full advantage Will he find the net? And it goes! Noooos! Fernandes! 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 4-0! 4-0! Well this is worth another look Derek Lovely movement and Guile To easily evade the defender And then the brute force and Guile In equal match 6 of the chance to score And he doesn't disappoint does he? This is crazy This is crazy This is crazy And Valverde 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 He wants to play in a super fast Oh big chance Stop! That is top notch goalkeeping He had to reach in with his hand It's all about reading the pace of the ball And the player's feet When do I go down? When do I strip the ball? Did a brilliant job then And a chance for him on the flank Half time and the Champions League final Man, do you know what else? He gives the result That's it! That's it! Four A One Four A One For those who say Oh Carlos, if you only see Because 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 you are playing Not the computer You have to score One goal One goal For those who say That's it They can't reach out People And You have to do it That's it You have to say Phil So I'm thinking that's it Yes Now Não quero nada ter na próxima vez que eu estou maluco. Se o lugar que foi vendido eu não ganho dinheiro nenhum com isso? Ah, mas vai ser só quando as outras coisas abrir. Né? Ah, ok. Para que não recebem dinheiro nenhum com essa porcaria. Tchau. 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 É um grande abraço, né? É uma ameaça, por quê? É uma ameaça de rosa? Como você está vendo, Luise? Finalmente, oito milhões, o que é isto, mano? Mas o peito, eu tenho que fazer melhor, eu acho. O que é isso? 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 O que é que metade da nossa vida deixou-lhe embora? O que é isso? 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 Mano, por que todos os nossos bebês foram embora? Todos não, mas quase todos. Não faz sentido nenhum, mas não é que vai. O que é isso? 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 Nós perdemos os nossos guarda-redes, mano. Nós perdemos os nossos jogadores. Que bosta é essa, mano? Ok, agora que o gajo já se foi embora. Ah, tá bom, agora sim. Transferências. Por aí... Ah, peraí. Espera aí. Um... Ok. Ele está baratinho. Ele está baratinho. Então... Primeira cena que podemos fazer. Vamos para aqui o Ângelo. Tá bom. Agora. Vai, vai. Rebordar para comprar. É. Alguém. É. É, é. É... 110 milhões, o que é que tu achas? É uma boa proposta. E que tal 112 milhões? 112, pera, negocia. 113, aplicar. Assim fica bom para um lado e bom para o outro. Ok, boa. Temos negócio. Vamos lá. E a próxima cena vai ser logo buscar um guarda-redes. Aceitar? O que é que tu achas? Não acredito que estamos a contratar Bruno Fernandes. Aceitado? It's like that. Aceitar. Aceitar. E pronto, Bruno Fernandes é nosso. Bem-vindo à equipa, moço. Agora, o que é que vamos estar a procurar agora? De um guarda-redes. Para repor. Procurar. Para repor. Para repor. Se inscreva no canal. Os guarda-redes são sempre muito baratinhos. Espero que este idiota valha a pena. Perdi uma ponta de balança à toa. Apenas. 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 Dez menores. Ok. Apenas. Aceitar. Apenas. Temos negócio. Apenas. 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 Vá lá, mãe. Este guarda-relhos não se espalha aí em 56. Mano, por favor, que seja um bom guarda-redes, mano. Por favor. Por favor, aceitar. Por favor, não aceitar. Mas eu estou a morrer de medo. É que eu acho que isto é uma porcaria de 63 de Alvarrola ou caralho. Eu estou a morrer de medo disso. Aceitar. Vá, pronto. Vá, saias da nossa equipa. Agora quero te ver é defenderes bem. Vá. Com menos 70 de Alvarrola, mano. Por favor. Com menos 70 de Alvarrola ou caralho. Com menos 80 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 de Alvarrola ou caralho. Pronto, acho que assim está certo. Pronto, acho que aqui a baixinha está boa, depois vamos tentar contratar um ponta-de-lança. Vamos tentar vender o Gomes e ver se conseguimos contratar. Mas malta, por enquanto o vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos na próxima. Tchau, tchau!